Oi, eu sou a Fernanda Flore do Blog Vestida de Mãe e o tema de hoje é um dos mais pedidos no blog, a lista de enxoval do bebê. Quando eu estava grávida e vi aquelas listas enormes, ficava super assustada porque não só a gente se assusta com a quantidade, como não sabe para que serve cada coisa, né? Nunca ouviu falar naqueles nomes estranhos, aquele monte de coisa, não sabe. Então eu preferi, ao invés de só ter a lista pronta lá no blog, gravar um vídeo aqui para o nosso canal, porque eu vou mostrando item a item para vocês, comentando o que eu uso, o que eu não uso, como que foi, tá bom? Como o tema é muito grande, a lista de enxoval tem vários itens, a gente vai dividir por partes, tá? Cada vídeo vai ter um tema e o vídeo de hoje eu vou falar sobre os itens de passeio e brinquedo. Vamos lá? Então o primeiro item, carrinho do bebê. Não vou me estender sobre o assunto porque eu já gravei um vídeo aqui para o nosso canal falando sobre o carrinho, como escolher, o que prestar atenção ou não, comprar um, comprar dois. Então o carrinho do bebê é um dos itens mais importantes. No carrinho, repare que algumas vezes já vem opcionais, já vem juntos ou você precisa comprar separado, como por exemplo o mosquiteiro, que agora em época de mosquitos perigosos, zicas, etc, é bom, né? Então o mosquiteiro, capa de chuva, guarda-solzinho para o carrinho, o dispenser de colocar água para você colocar uma água, às vezes tem prendedor de celular. Então repare se no seu carrinho já vem com esses itens ou se eles são opcionais, comprados à parte, tá? Isso tudo faz parte da lista do enxoval. Você não precisa ter tudo isso, pense sempre no que você vai usar no seu dia a dia ou não. Se você acha que não precisa de capa de chuva, de parte para colocar copo de água, tudo bem. Na verdade o meu carrinho já veio com tudo isso e eu nunca uso nada, então tudo bem, não tem problema. Próximo item, o protetor do carrinho do bebê. O que que é? Normalmente as pessoas compram tipo uma capa, estilo almofada, assim, que você coloca no carrinho para ficar mais confortável para o bebê e para ficar mais fácil a manutenção. Se sujar, então se o bebê tiver um refluxo ou se o cocô vazar, ou no dia a dia que o suja é fácil de tirar, lavar e colocar de novo. Eu não tenho aqui para mostrar para vocês porque eu não comprei esse item, eu não tenho. Eu acho que o meu carrinho do bebê já é super confortável, ele é bonito do jeito que ele é. Na verdade é um modelo que nem é tão comum aqui no Brasil, eu nem achei nenhuma capa protetora de carrinho para comprar aqui, então eu não tenho esse item, não fez parte do meu enxoval, mas muitas mães compram e adoram pela praticidade de tirar essa capa do assento, sabe? No assento do carrinho você coloca essa capa e consegue tirar fácil para lavar e ela é bonitinha também, então no caso de menina dá para ter uns babadinhos, enfim. Próximo item, o bebê conforto. Então eu vou falar do bebê conforto e da cadeirinha do carro. Qual que é a diferença? O bebê conforto, ele é menor, ele é mais leve, ele é uma mini cadeirinha que você consegue colocar dentro do carro, tirar do carro com facilidade, anexar o seu carrinho de bebê se for compatível, então preste atenção nisso na hora de comprar, se o seu bebê conforto dá para encaixar no seu carrinho e dá para você levar na mão também com o bebê. Eu não tenho aqui para mostrar porque eu também não comprei e já vou explicar porquê. O bebê conforto, em geral, a maioria dos modelos aguenta até 10kg, então mais ou menos até o bebê tiver mais ou menos um ano. Depois disso, pode ser que o seu bebê atinja 10kg com 10 meses, 11 meses, sei lá, ou com um ano, um ano e pouco, varia. Depois que o seu bebê tiver 10kg, você não vai mais poder usar o bebê conforto, que já vai estar pequeno para o seu bebê e você vai ter que comprar a cadeirinha do carro, que é uma cadeira maior, que fica presa no assento do carro, que você não consegue tirar para levar com o bebê junto, né? Ela é fixa no carro. Eu não comprei o bebê conforto porque eu preferi comprar uma cadeirinha, que serve de 2kg, desde que o bebê é recém-nascido, até 30kg, que sei lá, acho que até uns 7 anos de idade. Então, eu não vou precisar comprar um item a mais, entendeu? Quem compra bebê conforto, depois de um ano, tem que comprar a cadeirinha. E o bebê conforto é um trambolho que vai ficar lá no seu armário sem uso. Então, eu preferi não ter, eu preferi ter a cadeirinha direto, que atendesse de recém-nascido até já tiver uns 5, 7 anos. Eu não tenho para mostrar aqui porque está no carro e eu não tenho o bebê conforto. Quem compra o bebê conforto, a vantagem é essa. Se o bebê está dormindo no carro, você consegue tirar o bebê conforto do carro sem ter que acordar o bebê. Então, você tira e leva o bebê para passear ou para consultar médica, para o que for. Enfim, eu não tenho, nunca senti falta disso. Não é uma coisa que eu fico, ah, meu Deus, que problema, não ter o bebê conforto. Eu tiro o bebê, ponho no meu colinho, ele continua dormindo, tudo bem. Não sinto a menor falta de ter um bebê conforto, tá bom? Quem tem bebê conforto, costuma comprar o próximo item da lista, que é a capa de proteção do bebê conforto. É uma capa que você vai colocar no bebê conforto a mesma coisa que eu falei da cadeirinha, ou desculpa, do carrinho do bebê. Se o bebê recurgitar, vazar cocô, estiver comendo alguma coisa e sujar, é a mesma coisa. Você consegue tirar essa capa e lavar. É mais fácil e voltar para ele. Então, serve como decoração, para ficar bonitinha, personalizado, e serve como higiene também. Como eu não tenho o bebê conforto, eu não tenho a capa do bebê conforto. Então, são dois itens importantes aí da lista, mas que eu optei não ter. Cadeirinha do carro. Você pode comprar também essa capa protetora da cadeirinha. Eu também, por enquanto, não tenho. Não senti necessidade. Nunca aconteceu disso já. Na verdade, já teve uma vez. O meu bebê hoje, enquanto eu estou gravando aqui esse vídeo para vocês, ele vai fazer 10 meses. Então, teve já uma vez que eu fui lavar o carro e eles tinham o serviço de higienizar a cadeirinha. Então, eu higienizei. É fácil higienizar em lugar de lavar o carro especializado. E não senti necessidade de ter essa capa por enquanto, tá bom? Próximo item. Já que a gente falou do carrinho, ganchinhos, tá? Esses são ganchinhos de pendurar no carrinho do bebê. Você abre aqui e põe lá na alça do carrinho. Pra que que serve? É muito útil isso, gente. Isso é uma bobeira que é muito útil. Você sai com o seu carrinho, com o seu bebê, pra ir ao shopping, pra ir à feira, pra ir ao mercado. Daí você tem que empurrar o carrinho, a bolsa do bebê, as sacolas de compra, a sacola de mercado. Não, você põe esse ganchinho e você vai pendurando tudo. Na verdade, eu tenho dois. Fica um de cada lado, assim, do carrinho, da alça do carrinho. Eu penduro a bolsa do bebê nele, então não precisa ficar a bolsa pendurada no meu ombro, sabe? É bem melhor, mais prático. Sacola de compras, sacola de mercado, tudo eu vou colocando nesses ganchinhos. Eles aguentam super bem. É super bom. Isso aqui é uma mão na roda. Recomendo muito. Próximo item, falando do carro. Espelho. Então, o que acontece? Até, no mínimo, até um ano de idade, o bebê precisa ir virado de costas, né? Olhando pro banco, não olhando pra frente. É lei no Brasil, na maioria dos países que eu conheço. Então, pra você, você tá lá dirigindo lá na frente, o seu bebê tá de costas. Você não sabe se a chupeta caiu, se tá chorando, se dormiu, se não dormiu. Se chorou, desculpa. Se tá chorando, você escuta. Mas se o brinquedo caiu, se dormiu, se não dormiu, o que você faz? Você coloca esse espelho preso no banco de frente pro carrinho. É super seguro, super tranquilo. E com isso, você consegue olhar no retrovisor. Então, você olha no retrovisor, reflete ali no espelho, você consegue ver o bebê. Então, é super importante, super útil. Toda vez que a gente sai de carro, enfim, já fica preso lá no carro. Muito importante. Ainda do carro, protetor de sol pro vidro do carro. Então, tem ventosas aqui desse lado, que você prende na janela do banco de trás. Então, o que acontece? Se você tá lá passeando de carro, passeando, sei lá, vai no mercado, enfim. E bate sol, e tá aquele sol na cara do bebê. Então, isso é super importante. A gente usa bastante também. Fica no vidro do banco de trás. Você já deixa preso lá. Tem que ter dois, um pra cada lado. É importante. Falando do carro ainda, como eu falei, eu só comprei a cadeirinha do carro. A cadeirinha, quando o bebê era recém-nascido, ela era um pouco grandinha ainda pro bebê. Realmente, o bebê conforto, ele é menorzinho. Ele fica mais ajustado ao bebê. A cadeirinha, ela era um pouco grandinha. Então, o que a gente faz? A gente compra esses protetores. Tá? Aqui, esse é o de cabeça. E esse é o de corpo. Isso daqui, a gente colocou, tem velcro aqui atrás, tá vendo? Pra prender até aqui as duas partes. Isso a gente colocou na cadeirinha do carro, pra ele ficar mais protegidinho, ó. Que é fofinho, pra ele ficar mais protegido, mais aconchegante, né? Mais quentinho. Então, a gente colocou isso pro bebê ficar melhor na cadeirinha. Então, esse daqui, o protetor, chama protetor de cabeça e de corpo, tá? É fácil de achar, tem vários modelos. Enfim, acho que é só no primeiro mês, ou no máximo até o segundo mês que a gente usou, pra ele ficar mais protegidinho na cadeirinha do carro. E depois, já não precisa mais, porque depois já fica grande e nem cabe. A cabeça dele nem já cabia que ficava indo pra frente. Então, foi só mesmo pro primeiro, segundo mês, pra ficar protegido. Bom, outros itens. Organizador de carrinho do bebê. Eu não tenho aqui pra mostrar, porque eu não comprei, não senti necessidade ainda. O que que é? Vocês já devem ter visto um tecido cheio de bolsos, que você pendura no carrinho do bebê. E daí, você consegue ter tudo à mão. Sei lá, mamadeira, chupeto, brinquedo, paninho. Se tiver comendo, sabe, a comidinha. Você consegue ter tudo à mão, não tem que ficar procurando na bolsa. Já fica tudo ali exposto. Tem modelos lindos, eu acho bacana. É que eu realmente ainda não comprei, não tive necessidade. Mas é bacana. Esse mesmo organizador de carrinho do bebê, existe o organizador de carro. Então, você pode também deixar esse organizador, né? Que é o tecido cheio de bolsos, pendurado no banco do carro. Por exemplo, no seu banco de quem tá dirigindo, ele fica pra trás, né? Fica virado pro banco... O protetor fica virado pro banco de trás. E daí, você consegue deixar tudo à mão as coisas do bebê. Já deixar um brinquedinho de carro ali, já deixar um paninho, já deixar uma chupeta, já deixar as coisas organizadas, tá? Eu também não tenho esse item, mas é um item que você pode se interessar. Outro item é o canguru. Canguru ou sling. O que que é o sling? É aquele tecido, é uma faixa de tecido que você enrola no corpo, tem uma amarração especial. E você coloca o bebê aqui pra ele ficar virado pra você, preso em você, quentinho, perto de você. E você consegue fazer suas coisas com as mãos livres. Eu acho que o sling deve se usar mais pra quando o bebê é mais novinho e o canguru depois. Não sei, não tenho certeza. Eu comprei só o canguru, eu nunca quis ter o sling. Que essa coisa de amarração e põe um bebê, não é muito comigo. Não tive a necessidade mesmo, não gostei. Eu comprei o canguru, na verdade eu comprei porque estava na lista do enxoval e a gente achou que fosse usar. E comprei. Então você amarra aqui, você aqui na frente assim, amarra, põe aqui no ombro, né, as alças. Amarra atrás e põe o bebê aqui e ele fica preso em você e você também fica com as duas mãos livres. Usamos uma vez só. Então, já tem quase 10 meses, a gente usou uma vez no aeroporto. Que a gente optou por despachar o carrinho e daí a gente levou pro Nicolas ficar preso. Nem eu, nem o meu marido nos adaptamos. Isso é uma coisa muito pessoal. Eu sei que tem gente que ama, tem gente que ama o sling. Eu acho que, sabe, o bebê que quer ficar no colo o dia inteiro e daí a mãe consegue pelo menos ficar com as mãos livres, é ótimo. Eu acho que no meu caso foi muito tranquilo, porque o Nicolas, ele é um bebê tranquilo. Ele ficava no carrinho, dormindo, quando eu tinha um, dois, três meses. Ele ficava bem no carrinho. Ele nunca foi um bebê de ter que ficar no colo o dia inteiro. Eu também tinha ajuda em casa, da moça que trabalha em casa, que podia segurá-lo. Ou da minha mãe. Então, eu não tive essa necessidade, sabe, de ter que ficar com ele preso aqui. Então, quando ele queria cola, eu dava cola. Lógico que eu amamentava, mas eu não tinha que ficar andando com ele preso aqui. E mesmo quando a gente passeia, daí, sei lá, ele vem no meu colo com o maior prazer. Eu adoro ficar com ele no colo ou tá no carrinho. Nem eu, nem meu marido gostamos de usar, tá? Então, só foi usado uma vez. Mas eu acho que vale a pena comprar e tentar pra quem acha que vai precisar, enfim, carregar o bebê e ficar com as mãos livres. Continuando, móvel de carrinho. A gente falou da organização do carrinho. Tem o móvel e também tem gente que compra os brinquedinhos pra ficar pendurados no carrinho. A gente usa os brinquedinhos que a gente tem mesmo. Eu vou mostrar a seguir, tá? Mas não tem nenhum móvel específico de carrinho de bebê. A gente vai variando entre os brinquedinhos que a gente tem. E tem super importante, que eu já fiz post sobre isso no blog também. Eu deixo o link pra vocês aí embaixo depois. É a bolsa. Então, bolsa do bebê. É o item que você vai usar quando for passear com o bebê, né? Então, escolha uma bolsa que combina com o seu estilo. Então, eu preferi não ter uma bolsa parecendo bolsa infantil, sabe? Bolsa de bebê mesmo. Porque quem anda com a bolsa não é o bebê. Somos nós as mães. Então, eu preferi ter uma bolsa que combinasse comigo. De cor que eu gosto. De modelo que eu gosto. Então, esse é um item que usa muito. Que é importante você gostar. A bolsa do bebê, ela tem várias divisões pra ficar fácil de achar as coisas dentro. E é bom quando ela tem o trocador portátil também. Porque você tá na rua, você tá, sei lá, no shopping, na loja, você precisa trocar o bebê. Você consegue por isso em qualquer lugar pra colocar o bebê ali em cima. Então, quando for comprar a bolsa, repare se tem já o trocador da maioria das bolsas de bebê ou bolsa de fralda. Alguns chamam bolsa de bebê ou bolsa de fraldas, tá? Sempre tem o trocador e vários bolsos. E o bom dessa bolsa também é que você pode levar na mão com essa alça ou no ombro com essa alça grande, tá? Então, ter duas opções de segurar a bolsa também é bom. Tem gente que prefere mochila, porque daí põe nas costas e fica com os dois braços livres também. Opção de cada um. Na verdade, esqueci de falar, gente. Quando você comprar a cadeirinha do carro, repare se nas alças de segurança tem um protetor assim. Porque se não fica aquele cinto de segurança, né, do bebê aqui no pescocinho, aqui no ombro, pode machucar. Então, o que acontece, a gente coloca esse protetor de cinto. Esse é o protetor de cinto de segurança, que é pro bebê ficar assim, apoiadinho, mais macio. Na nossa cadeirinha já tem um protetor, eu comprei isso e não senti necessidade de usar, tá? Então, depende do modelo da cadeirinha que você tem. Último item, eu não peguei a boia, que ela é grande, mas eu peguei aqui o encarte pra mostrar pra vocês, que é uma boia com capa aqui de proteção solar. Então, boia do bebê ficar em cima é super legal, você vai passear, você vai na piscina, é importante ter a boia do bebê. Mas é muito legal que algumas têm essa proteção contra o sol, que fica aqui pro bebê ficar no meio da piscina lá, com supervisão dos pais, obviamente, mas protegido do sol também com a capa, tá bom? Itens de passeio. Eu não vou falar sobre berço desmontável, bala de viagem do bebê, porque eu acho que isso é muito específico de quem viaja muito, às vezes vai muito pra casa dos avós, em outra cidade, em outro estado, viaja bastante, precisa ter um berço desmontável, uma malinha do bebê. Eu não tenho, porque a gente, apesar de ter viajado bastante com o Nicolas, a gente sempre vai pro hotel, nenhum lugar que precisou levar berço, essas coisas. Então, isso depende muito também do seu estilo de vida, tá bom? Então, os itens de passeio são esses. Vamos falar rapidamente agora dos brinquedos, tá? Brinquedos eu acho muito importante, porque o que você vai interagir com o bebê é o desenvolvimento dele, é muito importante pro desenvolvimento, então tem que pensar em comprar alguns brinquedinhos importantes, sim. Quando o bebê é bem bebezinho, um, dois, três meses, não faz nada, porque ele ainda não pega em nada, é muito difícil interagir com o bebê. Acho que a partir dos dois meses e meio foi quando a gente começou mesmo a brincar mais com o bebê. O que que é importante? Eu acho que tem aquilo que a gente chama de tapetinho de atividades ou ginásio de atividades. Eu só tô aqui mesmo com o tapetinho, ele é aquele que tem, sabe aquele arco em cima com os brinquedinhos pendurados, tipo o mobile? Não tá montado aqui porque o Nicolas já não usa mais, tá? Então já tá desmontado. Mas é o ginásio. Isso com dois meses e meio pra três meses, a gente começou a brincar com ele e foi muito bacana. Importante também é um tapete pra você colocar todos os brinquedos, então, ó, esse aqui é o nosso tapete de brincar, tema circo. Ele é impermeável, então se cair alguma coisa, se molhar, não faz mal. Isso aqui é bom você ter em casa, assim, achar algum canto na casa que dê pra você esticar o tapete e colocar todos os brinquedos, que é onde o bebê no começo vai passar a maior parte do tempo, a partir de quando ele estiver sentando, assim, principalmente. Então, cinco ou seis ou sete meses, então nessa fase de seis, sete, oito, nove meses, o Nicolas ficava muito aqui nesse tapete, brincando com os brinquedinhos dele. Agora ele já fica engatinhando pela casa inteira, num paraqueto num lugar só. Mesmo assim é bom ter um tapete que é onde você deixa todos os brinquedos e fica assim no cantinho do bebê. Falando em cantinho, o organizador de brinquedos, então ter cestos, assim, esse aqui é bom porque, olha, ele fecha aqui, você consegue fechar aqui, e tem alça também pra levar pra algum lugar se precisar, tá? Então a gente deixa brinquedos em sacos organizadores, assim, pra não ficar aquela bagunça pela casa inteira, né? Vou mostrar alguns brinquedos. Esse daqui, eu não sei o nome dele, eu já fiz post no blog sobre ele, a gente usou muito quando o Nicolas tinha uns dois meses, porque ele é tipo um exercício também pra fortalecer o pescocinho, sabe? Então, pelo menos todos os dias, uns dez minutinhos, tem que colocar o bebê de bruxos aqui, que ele vai fortalecendo o pescocinho, e aos poucos começa a brincar com esses brinquedinhos aqui na frente também. Não é que se você não tiver, o seu bebê não vai fortalecer o pescoço, não é isso que eu quero dizer, mas foi um brinquedo que a gente usou muito, que ajudou muito a fortalecer. Quem não tem, pode usar uma almofadinha, um travesseirinho, alguma coisa assim. Brinquedos de pendurar, lembra que eu falei do móbile de carrinho? Então são brinquedos assim, que tem onde você pendurar no carrinho, ou não, não precisa pendurar, mas o bebê brinca muito, tanto de ficar segurando aqui e tal, como mordendo essas partes. Então esses aqui usou muito. Algum brinquedo assim, com ventosa também, então você vai num restaurante, ou quando começa a comer, pôr no cadeirão, você prende o brinquedo na mesa, e ele fica brincando, tem espelhinho, que é sempre bom, os bebês sempre gostam, fica mordendo, porque se não pega tudo, joga, né? Então esse é bom que esse fica preso. Brinquedos de empilhar, o Nicolas ama, esse daqui é um dos que ele mais brincou, então ele brinca tanto de, não de empilhar, né? Obviamente ele não faz assim, tanto isso, a gente que faz, mas ele brinca de ficar batendo, ele gosta de derrubar a pilha, a gente usa as peças soltas também pra, sabe, na hora da alimentação, às vezes ele não quer comer, ele fica brincando com essas pecinhas enquanto come. É muito legal, então todos esses assim, coloridos, de empilhar, a gente tem uns dois, três modelos, brincam muito. Sobre quantidade difícil, eu acho assim, os bebês, eles cansam rápido, então sempre tem que ter uma novidade, mas você também ganha, né, brinquedo da família, dos amigos, então faz um mesversário, ganha um brinquedinho, no aniversário, no batizado, então não é que você precisa comprar um monte, porque às vezes o bebê vai usar super pouco, eu tô mostrando os que a gente brinca mais. Além dos brinquedos, eu acho importante também livro, então, óbvio que o bebê não vai ler nada, mas, e óbvio também que ele não vai entender você contar nenhuma história, mas eu acho legal já começar com esse hábito, sabe, e a mãe ler pro bebê, então aquela coisa de prestar atenção, de ouvir a voz, de ficar quietinho, às vezes prestando atenção numa história com uma imagem, mesmo que ele não entenda nada ainda, eu acho importante começar desde nenenzinho. Ele tem esses, assim, que são próprios pra morder, é atóxico, lógico, ele pode morder, pôr na boca e ir pro banho, tal, também, que ele usa muito, ele brinca muito com esses de pôr na boca, ou estes de fantoche. Esses ele adora também, a gente fica contando a história, tem vários modelos assim, a gente já usa com ele mesmo sendo bebezinho, porque interage com o bichinho aqui, ele é curioso, ele vem, pega no bichinho, vai mostrando as figuras, então eu acho muito legal já começar com o livro, sim. Ficou só faltando a falar do último item, que é a cadeirinha de balanço, ou cadeirinha vibratória. Muita gente indica, porque às vezes o bebê já cansou de ficar deitado, fica deitado a maior parte do tempo, no bercinho, ou no carrinho deitado, ou no colo, então onde você põe o bebê se não tá no seu colo, ou se ele não quer ficar deitado? Você coloca na cadeirinha que balança, ou na cadeirinha vibratória, que às vezes tem um móbile também pra ele brincar, eu tenho, aquela é muito grandona, não leu pra trazer aqui. O que acontece assim, a gente usou muito quando ele tinha, uns 3, 4 meses, agora ele já não fica naquela cadeirinha de jeito nenhum, acaba virando um trambolho dentro de casa, então às vezes vale mais a pena alugar, pegar de alguma amiga que já teve bebê, porque é uma coisa que pelo menos aqui a gente usou super pouco. Mas quando usou, usou bem, porque ele realmente gostava de ficar ali na cadeirinha, muda um pouco de posição, sabe? Quando o bebê não fica mais só deitado, já começa a ficar um pouco mais inclinadinho com os 4 meses, foi bom pra ele. Então é isso, esses foram os itens de passeio e brinquedos, espero que tenham gostado, não esqueça de se inscrever aí no canal pra acompanhar os próximos, que a gente vai falar do resto da lista de enxoval. Um beijo, tchau, tchau!